Fala galera do canal Rubens Garcia, galera trazendo essa novidade para vocês aí espero que vocês gostem do suporte para plantas feito com material reciclado sobras de madeira e uma cerveja aí tava jogada no canto jogada nas lixeiras aí mas que viraram um artesanato belíssimo que vocês podem tá aí ganhando dinheiro principalmente você que tá aí desempregado não sabe o que fazer e pode tá aí se inspirando e fazendo algo para tá arrumando uma renda extra aí galera vou explicar para vocês como foi feito aqui ó restas de madeira encontrado na rua pedaço de árvore o vidro de garrafa de cerveja que eu cortei como vocês podem tá vendo aqui ó eu cortei pode tá utilizando aí como um porta velas você pode tá acendendo aí curtindo uma noitezinha mais tranquila ou você pode tá utilizando plantas eu aconselho artificiais para não tá molhando porque não é um material assim que eu posso dizer resistente a água porque foi utilizado muita cola então não aconselho você colocar água e sim mas a plantas artificiais você pode até tá colocando água aqui dentro mas não pode tá deixando escorrer que é um material menos resistente né assim um material que ao contato com a água pode não não tem uma reação legal ou você pode tá aqui ó esse jarrinho de suculentas que tá aí galera você coloca na medida certinha eu não sei o número desse vasinho mas ele cabe certo certo ó na lata da cerveja então galera eu espero que esteja esperando vocês aí a fazer algo diferente você que tá desempregado pode tá arrumando uma rendazinha extra aí e foi fácil cortei coloquei o vidro aqui isso aqui é uma tira de bananeira e aqui também uma palha de bananeira né no caso que foi envolvida em cola e colorado aí e deu esse ar legal aí você pode tá fazendo isso uma renda extra enfeitando sua casa e ainda além de tudo trazendo boas energias para você espero que vocês gostem compartilhe se você se expira aí e vai pegando coisas que você acha aí na rua e vai transformando assim a vida tá sempre transformação espero que vocês tenham gostado e compartilhe com um amigo seu que às vezes tá passando com necessidade e não sabe nem como começar e com pouco custo você pode já tá trazendo essa renda aí esse aqui na nossa região aqui uma peça dessa é vendida na faixa de 80 reais 60 depende depende muito do de como você você vai vender na sua região você tiver precisão de grana você vê conforme foi o melhor custo de benefício valeu galera fique com Deus boa sorte e não desanima não depois tô trazendo mais novidade para vocês eu espero que vocês curtem e aí